Borrozão, brega e vinho Sempre rola uma vaquera Elas olham pra você e você olhando pra elas E depois da meia-noite lhe tira pra dançar Depois vem o rala, puxa o bate, puxa o chamega Tá dentro, tá fora, é um tal de bote Tira, é um tal de tiribota Tá dentro, tá fora, é um tal de bote Tira, é um tal de tiribota O povo todo gritando, transmitindo seu carinho A galera apaixonada do forró, são brega e vinho Ralando coxa com coxa e dançando miudinho O gostoso do forró é que ninguém dança sozinho Eita, forró arrochado, que faz o povo dançar Bem gostoso e agarradinho, não dá mais pra separar E o cuticho no ouvido, chamando pra chamegar Aqui tudo já deu certo, e o forró é de lascar Tá dentro, tá fora, é um tal de bote Tira, é um tal de tiribota Tá dentro, tá fora, é um tal de bote Tira, é um tal de tiribota Gosto de dançar porró, porrózão com brega e vinho Porque tem muita gatinha, o caba não fica sozinho Quem não gosta de morena, lá também vai se dar bem Porque tem a mulher loira pra você dançar também E no meio do forró, sempre rola uma vaquera Elas olham pra você e você olhando pra elas E depois da minha noite, me tira para dançar Depois vem o rala, puxa o bato e coxa o chamegar Tá dentro, tá fora, é um tal de bote Tira, é um tal de tiribota Ai, ai, ai Oh, rosão, brega e vinho Viciado em forró Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Nesse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Rimador, rimador Aperta esse barco no mar Eu quero ver, meu amor Que mora do lado de lá Rimador, rimador Aperta esse barco no mar Eu quero ver, meu amor Que mora do lado de lá Tum, tum, tum Qual é que salve pra mim olhar Eu aqui te ver Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Vem me amar Eu já tô indo, 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 amor Forrozão, brega e vinho Viciado em forró Mexe, 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 menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá Mexe, mexe, menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá Rala, 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 mandioca Espreme o de piti Separa a tapioca A paraú do cubi Prepara meu tacacá Gostoso como açaí Prepara meu tacacá Gostoso como açaí Mexe, 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 menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá Mexe, mexe, menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá O rico e o pobre São duas pessoas O operário Trabalha pelos três O vagabundo Come pelos quatro O advogado Defende o cinco O professor Condena o seis O médico Exame no set O coveiro Enterra os oito O diabo Carrega os nove E a mulher Engana os dez 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 Oh, rosão Brega e vinho Toda Maria que dança é essa Que a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Toda Maria que dança é essa Que a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Brás pra cima, brás pra baixo Agora já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Toda Maria que dança é essa Que a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Toda Maria que dança é essa E a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Toda Maria que dança é essa E a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Toda Maria que dança é essa E a gente dança só Toda Maria que dança é essa É carimbó, é carimbó Todos os anos temos festa de vaqueiro Adoro chegar primeiro num parque de vaquejar Eu chego e levo meu cavalo pra cocheira Vou logo fazer zoeira no meio da mulherar Quando é tardinha, começa toda a folia Eu grito com alegria, chega aqui rapaziada Já tá na hora de juntar a vaquerama Pra fazer o que mais ama, correrá atrás da boiá Eu sou, sou um cabo arrochado Com bem Deus, quer um homem poderoso E um cavalo corajoso, vou correr atrás do gato Ei, voo, ei, vida de gato Venha correndo, chega aqui, abre a ponteira Vai sair na bagaceira um vaqueiro apaixonado Tudo começa e agora segura, peão Confie em seu alazão e pegue o boi pela cauda O boi sai correndo, na frente sobe a poeira O juiz ergue a bandeira, diz o boi foi na fachada E logo após ouvimos a gritaria O boi pula de alegria, em cima anda a revancada Pulão bem alto, dizendo valeu, boi E um vaqueiro apaixonado, mais uma genetia Eu sou, sou um cabo arrochado Com bem Deus, quer um homem poderoso E um cavalo corajoso, vou correr atrás do gato Ei, ei, voo, ei, vida de gato Venha correndo, chega aqui, abre a ponteira Vai sair na bagaceira um vaqueiro apaixonado Forrozão, brega e vinho, viciado em forró No fim da festa, tudo acaba, eu vou embora Com Deus e Nossa Senhora e meu cavalo bom de gato Eu vou feliz, com amor no coração E o troféu de campeão é um sonho realizado Eu sou, sou um cabo arrochado Com fé em Deus, quer um homem poderoso E um cavalo corajoso, vou correr atrás do gato E, voo, ei, vida de gato Venha correndo, chega aqui, abre a ponteira Vai sair na bagaceira um vaqueiro apaixonado E, voo, ei, vida de gato E, voo, ei, vida de gato Quando eu lembro de você, a saudade me tortura Coração bate no peito, com muito amor e ternura Vou lembrando dos momentos, que eu passei com você Volta pra mim, que não pensa mais em me deixar Eu sempre te amei, e pra sempre sei que vou te amar Volta pra mim, que não pensa mais em me deixar Eu sempre te amei, e pra sempre sei que vou te amar E nosso amor nunca vai acabar E nosso amor nunca vai acabar E nosso amor nunca vai acabar Oh, 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 e nosso amor nunca vai acabar Oh, rosão, brega e vinho, viciado em forró Quando eu lembro de você, a saudade me tortura Coração bate no peito, com muito amor e ternura Vou lembrando dos momentos, que eu passei com você Volta pra mim, que não pensa mais em me deixar Eu sempre te amei, e pra sempre sei que vou te amar Volta pra mim, que não pensa mais em me deixar Eu sempre te amei, e pra sempre sei que vou te amar Oh, 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 e nosso amor nunca vai acabar Oh, 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 e nosso amor nunca vai acabar Aham, aham, aham E nosso amor nunca vai acabar Oham, oham E nosso amor nunca vai acabar Oham, oham E nosso amor nunca vai acabar Raios de sol da manhã Solidão dos meus pensamentos Vagueia no céu meu olhar Não consigo parar Dou asas ao vento Na cachoeira que cai Eu vejo os cabelos dela Brisa teu beijo, teu sorriso É tudo que eu preciso Pra poder livrar dela Heridas que apertam o coração É saudade que só quer machucar A vida aprende aos poucos A razão de emoção O coração chega a parar Eu grito, bate coração, bate coração Eu preciso dela Bate coração, bate coração De amor por ela Bate coração de qualquer jeito Sangue que corre nas veias Rega e semeia O amor que eu tenho no peito Raios de sol da manhã Solidão dos meus pensamentos Raios de sol da manhã Solidão dos meus pensamentos Vagueia no céu meu olhar Não consigo parar Dou asas ao vento Na cachoeira que cai Eu vejo os cabelos dela Brisa teu beijo, teu sorriso É tudo que eu preciso Pra poder livrar dela Heridas que apertam o coração É saudade que só quer machucar A vida aprende aos poucos A razão de emoção O coração chega a parar Eu grito, bate coração, bate coração Eu preciso dela Bate coração, bate coração De amor por ela Bate coração, bate coração De qualquer jeito O sangue que corre nas veias Rega e semeia O amor que eu tenho no peito Forrozão, brega e vinho Viciado em forró Mais uma vez estou aqui Louco pra te ver e te sentir Como antes o amor nasceu em mim Como antes o amor nasceu em mim Pra outra vez não te perder Joguei tudo com você Joguei tudo com você Foi em vão, outra vez pedi você Foi em vão, outra vez pedi você Foi em vão, outra vez pedi você O meu sonho sempre eu vejo Fantasia do desejo Fantasia do desejo O que não pode ser real Todo mundo sonha sempre é natural Todo mundo sonha sempre é natural Vou tentando te esquecer Está difícil meu viver É demais uma noite sem você É demais uma noite sem você É demais uma noite sem você Viciado em forró Viciado em forró É demais uma noite sem você 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 É sempre assim É sempre assim Você faz de tudo em mim o que bem quer Esquece que sou prajo, sou uma mulher E certeza desse eterno e grande amor É sempre assim Você faz de tudo em mim o que bem quer Esquece que sou frágil, sou uma mulher E certeza desse eterno e grande amor Nesse vai e vem Não posso viver mais de ilusão Você abre e fecha a porta do meu coração Escutando apenas a sua razão Pare com esse jogo e vem ficar comigo Pois eu te perder pra mim é um castigo Não dá mais pra viver assim sem você Sem você Sei que sou capaz de te fazer feliz Seu amor pra mim é tudo o que eu quis Pra viver a vida humando só você Só você Forrozão, brega e vinho Viciado em forró Pare com esse jogo e vem ficar comigo Pois se eu te perder pra mim é um castigo Não dá mais pra viver assim sem você Sem você Sem você Sei que sou capaz de te fazer feliz Seu amor pra mim é tudo o que eu quis Seu amor pra mim é tudo o que eu quis Você marcou em forró Você marcou em mim Porque você não volta amor Estou livre e tudo não acabou Por isso Por isso não dá mais pra ficar sem esperar Não dá mais pra viver sem você Não dá mais pra ficar sem esperar Não dá mais pra viver sem você Ai que sentimento Ai que sentimento amor Difícil Dizer que acabou Não é paixão te juro Que ressinto Que nem o tempo apagou Por isso não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais Pra viver sem você Não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais Pra viver sem você Hoje sei que eu errei Mas você errou também Com medo de entregar O seu amor pra mim Porrozão, brega e vinho Agora vivo a te esperar Querendo ter você E sonho com nós dois Não demore mais Porque eu te amo Foi tão lindo Foi tão lindo o nosso amor Por isso Não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais pra viver sem você Não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais Pra viver sem você Não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais Pra viver sem você Não dá mais Não dá mais Já cansei de esperar Não dá mais Pra viver sem você Não dá mais Já cansei de esperar Se você perguntar Pra mim Se gostei de alguém Eu não sei como vou dizer Foram tantos amores Meu bem É difícil lembrar de um só Quando todos foram tão bons Mas você foi o melhor E eu tenho só pra mim Você mora em meu coração E jamais vou te esquecer Não, jamais vou te esquecer Nunca diga adeus Nunca diga adeus Eu não tive um amor tão bom Igual o que você me deu Não, jamais Nunca diga adeus Jamais O amor que eu guardei Está aqui dentro Todo pra você Porrozão, brega e vinho Viciado em forró Mas você acreditou Em tudo que alguém falou E o nosso amor bonito Pouco a pouco se afastou Eu dependo de você E não vou me separar O amor que eu te dei Tem o dobro pra te dar Eu quero que você, meu bem Dependa desse amor também E jamais vai me esquecer Nunca diga adeus Nunca diga adeus Eu não tive um amor tão bom Igual o que você me deu Não, jamais Nunca diga adeus Jamais O amor que eu guardei Está aqui dentro Todo pra você Eu quero que você, meu bem Dependa desse amor também E jamais vai me esquecer Nunca diga adeus Nunca diga adeus Eu não tive um amor tão bom Igual o que você me deu Não, jamais Nunca diga adeus Jamais O amor que eu guardei Está aqui dentro Todo pra você Eu não tive um amor tão bom Sua imagem sempre clara Novamente vem Todo mal que eu te fiz Eu sei foi sem pensar Cupe o meu coração Se eu não soube amar Peço por favor Peço por favor Quantas vezes quis dizer Quis dizer sobre o nosso amor Peço por favor Peço por favor Peço que me escute Agora imploro por favor Se você não soube amar Se você não quer me ouvir Viciado em mim Tudo só parece um sonho No sonho se perdeu Mas acordo em tempo certo Só para te dizer Quero de você Quero de você Amor Amor Peço por favor Peço por favor Quantas vezes quis dizer Quero por favor Sobre o nosso amor Peço por favor Peço por favor Peço que me escute Agora imploro por favor Peço por favor Se você não quer me ouvir O que você pensou Peço por favor E você não vou te esquecer, não vou Peço por favor Peço por favor Peço por favor Porrozão, brega e vinho Eu amo, sou junto com você Todo o tempo não consigo te esquecer É por você que ainda eu vivo Me deu uma chance, pois eu amo você Meu amor, esqueça o que eu fiz Então vem viver junto a mim Perdoa, amor Já não sei Por quanto tempo vou viver assim Por que você esteve sempre tão distante A verdade nem sempre quer ouvir Será que isso é mesmo viver? Meu amor, esqueça o que eu fiz Então vem viver junto a mim Perdoa, amor Porrozão, brega e vinho Viciado em forró A verdade nem sempre quer ouvir Será que isso é mesmo viver? Meu amor, esqueça o que eu fiz Então vem viver junto a mim Então vem viver junto a mim Perdoa, amor Amor Perdoa, amor Perdoa, amor Eu não posso aceitar que você me abandone Depois de tudo que rolou Depois de tudo que rolou entre eu e você O nosso amor aconteceu e ninguém teve culpa não E é você que vai tomar conta do meu coração Aquele amor que a gente viveu você já não lembra mais O que pertencia a mim que entreguei a você Nessa vida Nessa vida a gente ama e depois sai ferido Não me deixa aqui sozinho não faz isso comigo Porque a gente ainda se ama Ainda fico pra recomeçar Você me pegou de jeito E disse tudo sem pensar Porque a gente ainda se ama Ainda tem tempo pra recomeçar 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 Você me pegou de jeito Quem disse tudo sem pensar Porrozão, brega e vinho Viciado em porró Não pretendo te deixar Não pretendo te deixar Você sabe muito bem Que esse amor não vai ter fim Não te troco por ninguém Porque a gente ainda se ama Ainda tem tempo pra recomeçar Você me pegou de jeito E disse tudo sem pensar Porque a gente ainda se ama Ainda tem tempo pra recomeçar Você me pegou de jeito E dizer tudo sem pensar